E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. Lembrando, se você quiser correr comigo, é só me seguir na Twitch. Eu estou fazendo lives na Twitch todos os dias, às 22h. E nos finais de semana eu faço lives à tarde também, a partir das 16h, tá? Meu nome da Twitch vai estar aparecendo na tela e é só você colocar lá e me seguir pra gente fazer algumas corridas online. Olha só, eu vou trazer pra você algumas informações que a gente estava discutindo durante as lives que eu achei mais interessante. A primeira delas é a questão dos estoques dos consoles aí, né? Da Microsoft, principalmente o Série X, que o ano passado a gente teve a informação da Microsoft que ia normalizar até o mês de março. E até onde a gente pesquisou, o Mike Spencer, ele deu uma entrevista ao The New York Times, eu acho que é assim que fala o nome desse site. É um jornal também. Ele disse que o estoque do Série X, pelo menos ele deu ênfase ao Série X, só vai normalizar no mês de junho, cara. É complicado pra caramba. Era no mês de março, agora foi pro mês de junho, mano. Tomara que depois desse mês de junho aí a gente consiga. Lembrando que até lá, até esse mês, pode ser que apareçam estoques aí nas lojas. Pode ser que alguém comprou e o cartão não foi aprovado, aí voltou pro estoque novamente. Às vezes a pessoa chegou, comprou o console, chegou na casa dele, ele devolveu o console, aí volta pro estoque de novo. É por isso que eu sempre falo pra galera. Se cadastra em todas as lojas oficiais, tá? Pesquisa quais são as lojas oficiais, que nem tem as Casas Bahia, lojas americanas, tem a Amazon. Se cadastre nessas lojas e compre o console da loja. Muitas vezes, que nem a Amazon, o pessoal se cadastra na Amazon. Só que uma pessoa que ela se cadastrou pra fazer venda, ela pode comprar o console na Amazon e vender mais caro. Aí já não é a Amazon que tá vendendo. A Amazon se responsabiliza, mas uma pessoa, um terceiro, está vendendo por um preço mais alto. Então fica ligado, se cadastra nas lojas, pra quando aparecer, você já vai lá e compra. Porque se não, até você achou na loja, se cadastrar pra depois comprar, você vai perder. Então se cadastre antes, se você tá na busca, principalmente do Série X. Vamos para mais uma corrida agora de Ferrari. Lembrando, deixa o like e manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Pra você melhorar sua experiência no Fosso Horizon, no modo campanha e no modo online. Olha só, ontem na live a gente tava discutindo a respeito do pessoal que tá deixando de comprar o Série S. Pra comprar o One S ou One X, né? Pra quem já tem o One S ou One X, tá tranquilo. Eu tenho um Xbox One Fat e eu posso ficar tranquilo esperando, né? Até o preço normalizar, normalizar os estoques dos novos consoles. Agora, a galera que tá querendo comprar, eu vejo muito pessoal saindo, deixando de lado o Xbox Série S por conta do armazenamento. Cara, pra mim, no meu caso, né? Eu tenho que ser sincero. Eu só jogo Fosso Motorsport, Fosso Horizon. Se eu jogo algum jogo de tiro, eu jogo modo campanha. Quando eu termino de jogar, eu desinstalo, né? Eu nunca tive problema... Meu Xbox, ele é de 500 GB. Nunca tive problema em questão de ter que desinstalar. Eu sei que é chato pra quem joga um monte de jogo, né? Principalmente quem tem Game Pass. Mas assim, cara, tem uma luz no fim do túnel aí. Na última live do Major Nelson, ele que é representante também do Xbox, Ele diz que outras empresas já estão se preparando para fabricar as expansões do Xbox, principalmente do Série S, né? Porque ele tem 500 GB, mas 500 GB, né? Pra quem não joga muitos jogos, você pode pegar, cara. Principalmente se você tá pensando em comprar um One S ou One X. Eu falo mais isso porque eu não sei se vai ter o próximo Motorsport e nem o próximo Fosso Horizon para Xbox One, One S e One X. Deixem aí nos comentários se você acha que vai ter para esses consoles. Eu acredito que não. Sem contar também que eu vi um dos inscritos dizendo que tem como você conectar um HD externo com USB 3.0. Eu não sei ainda, mas se der para conectar, né? Vai salvar muito porque o que peca mesmo é só o carregamento do jogo. Depois que o jogo carregou, mano, é só jogar. Deixem aí nos comentários se realmente dá para você conectar um USB 3.0 no seu Xbox Série S para você jogar. Mano, vamos para mais uma corrida online aqui. Vamos falar sobre uma informação que me deixou muito empolgado. Essa informação eu acho que eu vi no blog Halé ou foi no canal do Zé, cara. Ele dizendo que tem alguns jogos aí que já estão tendo atualizações para rodar no Xbox One X e no Série S a 120 FPS. Isso é um bom sinal para a gente porque parece que a Microsoft está olhando essa questão da competitividade. O que é muito importante. A gente sabe que o FPS faz muita diferença, tá? Só quem é mais do casual ali que não percebe isso. Ou quem, por exemplo, o cara que eu jogo o Fórmula 1 e o Fórmula 1 não aceita colocar computador e Xbox para jogar junto porque a diferença é absurda. Eu já testei e a diferença é de 2, 3 segundos. Então, eu estou vendo que a Microsoft está olhando essa questão da competitividade. Vai ter sim aquela integração de console e PC. Isso aí com o decorrer do tempo é inevitável, né? Então, ela está vendo essa questão. E uma coisa bacana que eu vi é que, por exemplo, se o Série X vai rodar a 120 FPS no seu, talvez até 4K, dependendo do jogo, dependendo da desenvolvedora. Se vai rodar a 120 FPS, no Série S vai rodar a 120 também. Isso é bacana. Principalmente no meu caso. Eu tenho um monitor de 144 Hz. Ele tem um MS, só que ele é Full HD. Então, eu posso pegar um Série S para me jogar aqui com o mesmo desempenho em questão de FPS comparado com um cara que está jogando num 4K no One X. Isso vai ser muito bom porque, principalmente o cara que joga no One X, que ele quer aquele 4K, ele quer aquela experiência e tal. Eu sou muito daquele caso da pessoa que quer mais o FPS e um gráfico bom, né? Esse gráfico aqui do Horizon é muito bom. Só que eu jogo a 30 FPS, né? Então, eu sofro um pouco. Mas, qualquer FPS a mais aí está bom demais. Então, eu acredito que o próximo Forza Motorsport, o próximo Forza Horizon vai vir com a taxa de quadros bem alta, cara. Isso vai ser muito bacana e a galera vai ficar competitiva aí jogando junto com a galera do PC. Isso vai ser muito, muito bom. Vamos sinalizar de Lamborghini e Huracan. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, dá uma conferida no conteúdo do canal. Eu tenho certeza que quem gosta dessa pegada de competitividade, aproveitar melhor o jogo, ganhar dinheiro, esse aqui é o canal para você, tá? Outra coisa, o pessoal está pedindo para mim, Muka, traz a lista dos carros da classe S1. Cara, eu ia trazer essa lista, já era para estar no canal. Os top carros da classe S1 atualizados. Eu não trouxe ainda porque era para mim fazer essa lista com o novo computador. Porque demora demais para você carregar um carro, esperar ele deixar no modo onde fica mostrando alguns clipes do carro, para me falar mais sobre o carro. Eu quero deixar um pouco mais completo comparado com o primeiro vídeo que eu já trouxe aí para o canal. Que o pessoal falou, Muka, faltou o nome dos carros, é certinho lá mostrando. Faltou você falar um pouco mais dos carros. É por isso que a galera aí pede para mim trazer da classe A. E eu só trouxe, acho que uns 20 carros da classe A, mas são competitivos. Eu não trouxe mais carros da classe A porque a gente só corre mais na classe S1. Por isso que na classe S1 eu tenho mais de 40 carros para você, desde o carrapelão até aquele carro bonito que você só quer dar o rolê, sabe? Só que como o Xbox é super lento para ficar carregando, eu vou dar um timing aí. Enquanto isso, eu quero incentivar a galera a correr na classe A. Tipo assim, o pessoal não quer correr na classe A porque é chato, né? A gente está acostumado na classe S1, a gente está ganhando as corridas, a gente está competitivo. Se a gente for para a classe A agora, a gente vai perder corrida, isso é normal. Até a gente pegar o traçado, descobrir os carros, a gente vai perder muita corrida. Eu trago os melhores momentos aqui, né? Quem me acompanha lá na Twitch sabe como é que é sofrido correr com essa galera aqui da nossa live. Tem muito jogador bom. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.